No momento que você traz uma cultura indígena para dentro das escolas não indígenas, para falar quem são, o que deve, o que não pode, a partir daí você já vai desconstruindo o modelo que foi construído há muito tempo. Então a gente vem aí para quebrar vários tabus. A gente fala muito no carnaval, indígena não é fantasia, as mulheres não são objetos, indígenas não são objetos, então a gente discutiu muito sobre isso. Então foi muito difícil, sabe? Então a gente apostou e tentou pelo signo da Mãe Terra e aí eu acho que fluiu. A exposição para mim é muito importante, essa exposição que traz o título do meu livro, mas que traz também a composição de várias mulheres incríveis escrevendo, trazendo a sua ancestralidade através daquilo que elas sabem fazer, daquilo que elas têm a sensibilidade maior de trazer. que elas têm a sensibilidade maior de trazer. Legenda Adriana Zanotto